Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa diretamente aqui do terminal rodoviário do Tietê em São Paulo. Essa noite tem sorteio do dia de sorte, concurso 312, prêmio estimado em 300 mil reais. E confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e ao coronavírus, confirmamos com as diretrizes do Poder Público, comunicamos que os sorteios das loterias estão sendo realizados sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa, priorizando assim o bem-estar de todos. Para validar todo o processo de preparação e também o sorteio dessa noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Maria Araújo e a Geneilda da Silva. Boa noite, muito obrigada. Aqui do meu outro lado, o globo número 1 foi carregado com 31 bolas numeradas de 1 a 31 e serão sorteados sete números. O globo número 2 foi carregado com 12 bolas numeradas de 1 a 12, referentes aos 12 meses do ano, e será sorteada apenas uma bola. Esse é o sorteio do dia de sorte, concurso 312. Então, bolas posicionadas, valendo! Vem aí, é o primeiro número da noite. Dedos cruzados, será que essa noite é o seu dia de sorte? Número 24 Globo girando, sua sorte girando. Concurso 312 do dia de sorte. Número 15 Lembrando, prêmio estimado em 300 mil reais. Vamos lá. Número 29 Dedos cruzados, vá anotando todos os números até o final. Número 30 Globo girando, sua sorte girando. Vem aí, é a quinta bola da noite. Número 02 Sorteio, concurso 312 do dia de sorte. Prêmio estimado em 300 mil reais. Número 22 Vamos lá, mais um número. A última bola da noite, com... Número 09 Vamos confirmar as sete bolas sorteadas. 24 15 29 30 02 22 E 09 Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os sete números sorteados. Sim, confirma. Sim, confirma. Muito bem, muito obrigada. Agora vamos para o globo número 2, que está carregado com 12 números e será sorteada apenas uma bola, o seu mês da sorte. Globo girando. Tudo preparado. Bolas posicionadas. Valendo. Vamos lá, o globo girando, sua sorte girando. Qual será o mês da sorte? Número 4, mês de abril. As senhoras confirmam? Sim, confirmo. Muito bem, muito obrigada. Muito bem. Dia de sorte sorteado. Espero que você tenha tido toda a sorte do mundo. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.